Fala, galerinha do nosso canal, estamos de volta com mais um... Olha, Thalina! No vídeo de hoje a gente vai falar de uma coisa muito bacana e que eu gosto bastante. Comida. Acho que eu tô sofrendo bullying nesse canal. De certa forma que eu sou gordinho, que eu pensei em comida, não sei. Talvez seja um pouco de verdade. Mas a gente vai falar de televisão, de novela. A gente vai falar de cantores que fizeram novela. Roda a vinheta. Pois é, galera. O nosso objetivo hoje aqui não é falar daquelas pessoas, daqueles cantores, né? Que a gente tá acostumado e já sabe que faz novela mesmo. Porque alguns têm talento, outros nem tanto. Mas fazem, igual o Fábio Júnior, o Sérgio Reis, o Fiuk, que já fazem novela. E a gente já sabe que faz, porque estamos acostumados. A gente vai falar de participações esporádicas em novelas, mas assim, num personagem inteiro, numa novela inteira. Atores que se dedicaram a uma novela inteira, fazendo um personagem, dando ali a carinha tapa e atuando. No nosso, no sétimo lugar. E assim, a lista é uma lista bem aleatória também, tá? Porque teve mais cantores que fizeram. A gente listou os téticos pra que vocês possam conhecer. Em sétimo lugar, a gente trouxe a Gabi Amarantos. A Gabi Amarantos, essa grande cantora paraense, fez, no ano passado, em 2022, a novela A Longe da Ilusão. Novela da Larissa Manoela. Na Globo, né? Ela era de uma outra participação que ela fez em alguma outra novela. Se nem que ela cantava música de... De cheias de charme, ela cantava aberturas de gatos. Ereguetes. Em... Eu falei em Gabi Amarantos, como se ela fosse numa novela. Em Além da Ilusão, ela interpretava a Emília, que era uma mãe de família que sonhava em ser cantora de rádio. E acabou partindo pro lado do trambique, se envolvendo com o trambiqueiro e tentando dar um golpe no cassino que tinha na história. Atuava razoavelmente bem, achava bem interessante a participação dela. Razoavelmente bem não, ela atuava bem. E o personagem... Era um personagem pequeno, né? Não era um personagem muito grande. Mas foi aí a novela inteira fazendo par com o Marcos Veras. Tinha um humorista de peso pra atuar junto a ela. Bacana, né? Conhecer que a Gabi Amarantos já fez novela. Tem um filme da Gabi Amarantos também. De uma serial killer que é bem interessante. Não lembro o nome aqui agora, mas assiste. Vocês vão gostar dela atuando também. É bem bacana. Vamos conhecer o nosso sexto lugar. Em sexto lugar, a gente trouxe o Paulo Ricardo. É isso mesmo, galera. Ícone dos anos 80 com o RPM. Um dos maiores... Eu me arrisco a dizer um dos maiores cantores do Brasil. Eu já fui. E é espetacular. Também já fui. É espetacular. O Paulo Ricardo atuou na novela Esperança, do Benedito Rui Barbosa. Num personagem difícil, inclusive. Porque ele interpretava um judeu. Samuel Steyer, o nome do judeu. E ele flertava ali com os protagonistas. Ele era par romântico, pretendente. Ele tinha interesse na Ana Paula Arósio. Danadinho. Danadinho. Então, assim, estava ali no núcleo dos protagonistas. E era um núcleo difícil. E ele atuou com bastante ator de peso no núcleo que ele estava. Então, assim, para o Paulo Ricardo foi um pouco difícil. E ele ficava mandando um olhar 43 para ela. Exatamente. Uma curiosidade. Ele tinha muita facilidade de decorar o texto. Talvez porque ele já decorasse música. Os atores, os colegas, sempre falavam que ele tinha facilidade para decorar o texto. Bem bacana. Paulinho e Ricardo nas novelas. Mas dizem que não atuavam tão bem. Então, assim, não sei. Olha o meu olhar 43. Apaixonou. A galera de casa apaixonou. Com certeza. Ou desligou o vídeo. Ou desligou o vídeo. Perdemos o seguidor tudinho os quatro. É. Vamos para o nosso quinto lugar. Em quinto lugar está o cantor Daniel. Daniel foi convidado para fazer a novela depois do sucesso que ele fez em um filme. Menino da Porteira. Que é um filme, assim, bem sofrido no final. Triste. Não vou dar spoiler aqui, mas o filme é triste. Ele se destacou no filme. Chamou a atenção. E aí foi convidado pela Rede Globo para fazer a novela Paraíso. Uma curiosidade. No filme Menino da Porteira, ele, que era um filme já antigo que ele refez, ele interpretou o personagem do Sérgio Reis no filme. Na novela, ele, que era um remake, ele também interpretou o personagem do Sérgio Reis. Com uma curiosidade. Como o filme estava muito próximo da novela, Distância de Tempo, no filme o nome do personagem era Diogo, que era o nome do personagem dele. Então eles iam trocar o nome dele na novela, para não ter o mesmo nome. E como era um peão também, para que as pessoas não entendessem que era o mesmo personagem. Então, com essa ideia de ter um novo nome, ele próprio sugeriu que o nome dele na novela fosse Zé Camilo, que é o nome do pai dele. Então era uma forma de ele homenagear o pai dele. E o personagem era bem a cara dele, um peão, bem ligado ali no mundo sertanejo, que era líder lá, rei na moda de viola durante os peões lá. Então era assim, bem o Daniel fazendo o que ele gosta de fazer e sabe fazer. Aí fica fácil. É, aí fica fácil. Em nosso quarto lugar está o Lucas Lucco. Em quarto lugar está o Lucas Lucco. Esse aí já é o mais jovenzinho, está aí com suas centenas de fãs, até a galera mais jovem, cantou sertanejo também. O Lucas Lucco, ele fez a Malhação Seu Lugar no Mundo, uma temporada de Malhação. Isso. Não tem tanto tempo assim não, foi em 2015. Tem bastante tempo já, né? Tem 10 anos quase. Quatro, 10 anos. Mas ele fez Malhação Seu Lugar no Mundo, ele faz o Watson lá. O personagem assim, jovem, porque ele era, estava na parte do núcleo jovem da novela, mas que chamou bastante atenção porque ele tinha uma atuação segura e convincente. Depois ele acabou fazendo algumas outras participações, fez participações no cinema também, mas pouco tem aparecido na televisão, não sei se ele não gostou, se ele não recebeu mais convites. Eu gostaria, porque eu acho bem bacana a atuação do Lucas Lucco. Também gosta muito. Tem muita música explorada, mas não. Não, é, tá bem, tá bem... Parece aí. Bem suidinho, né? Quem tá aparecendo muito é a mãe dele. Principalmente a bomba, bomba. Bomba. Rede social, né? As redes sociais. Rede social. Então, bacana saber que o Lucas Lucco também fez novela. No nosso terceiro lugar está um grande nome da música popular brasileira, Fafá de Belém. É isso mesmo, galera. Em 2017, a Fafá de Belém fez A Força do Querer, um grande sucesso da Glória Pérez. Foi fácil pra ela que ela também interpretava uma paraínsia na novela. Ela interpretava a Almerinda, que era a mãe do Zeca, que era um dos protagonistas da novela, né? A novela tinha mais protagonistas femininos, mas ele era um dos mocinhos, que é o Marcos Pigossi. Ele era um dos mocinhos e ela interpretava a mãe dele. Então, ela interpretou ali aquele... Tinha aquele jeitão de mãezona paraense, porque traz muito dessa cultura dela que ela sempre traz, né? E levou bem a personagem. A risada característica não sumiu. A personagem tinha a mesma risada dela. Mas ela fez... Segurou até bem. Segurou até bem. Não sei se gostaria de vê-la atuar novamente, mas ela segurou bem. Questão de gosto mesmo. Ela cantou a música no vermelho lá? Vermelho, 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 vermelho. Música boa, eu gosto. Se ela fosse no vermelho, em um vermelho, vermelho, vermelho. Passou? Ah, azul lá, sou azulinho, azul. É, que é que passa de torcido, né? A torcida ia ficar bem revoltada com elas para cantar os negócios deles. Mas, enfim, vamos para o nosso segundo lugar. Em segundo lugar está uma das divas do Brasil, que é Ivete Sangal. Pipoca. Pipoca. Mas a pipoca não está tão bem na audiência, não. Nesse ano não foi tão bem, não. Mas, mesmo assim, ela não perde a majestade dela. Ivete é uma diva. Canta muito bem. Interage muito bem com o seu público. E sempre quis fazer novela. Mas só teve oportunidade em 2012. Quando ela fez a Maria Machadão e a Fim Gabriela. Ivete já quis fazer novela antes. Foi oferecido para ela dois personagens na história. Vocês podem pesquisar aí, vocês vão ver. Em Uga Uga, ela foi convidada a fazer. Depois, no Clone, ela foi convidada a fazer. Na época, uma ela não pôs... Eu acho que do Clone ela não pôs aceitar por causa de agenda. E de Uga Uga, ela não tinha o registro de atriz para poder fazer a novela. Tem que ter registro. Tem que ter registro, já fiz. Senão, não pode fazer. Então, ela não tinha. Faz prova. Existe a possibilidade de receber um convite da organização lá e tudo mais. Mas é um negócio muito complexo. Tem um registro que é mais fácil. E aí, em 2012, ela pôde fazer a Maria Machadão. Que é um remake da obra de Jorge Amado. Dona Bela Gabriela que já havia sido feita. Ela era uma quenga, na novela. Era dona do bordel. E o par dela era ninguém menos que Antônio Fagundes. Então, assim, grande escola para um personagem difícil. Mas que Ivete segurou muito bem. As pessoas duvidavam da capacidade dela por ser um personagem difícil. Mas ela amou muito bem. E é quenga, né? Então, bacana. No nosso primeiro lugar está uma das maiores cantoras do Brasil. Quem? 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 Sandy. Em primeiríssimo lugar na nossa lista, eu escolhi colocar ela. Quem? Quem? Que é a maior cantora viva do Brasil. A linda, maravilhosa, deslumbrante Sandy, minha gente. Sandy. Fiquei falando é o Gomes. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Petra Azul. A Sandy. Vamos falar da Sandy. A Sandy é uma das maiores cantoras do Brasil. Solteira. Arrastou multidões. Solteira. Solteira agora, né? O casamento, infelizmente, acabou. Mas arrastou multidões quando criança, quando adolescente. Depois continua aí com o seu ar intimista na sua carreira solo. Fazendo sucesso atrás de sucesso. Mas aventurou-se nas telenovelas. E a escolha da Sandy, não a escolha da Sandy, mas ela aceitar fazer uma novela foi um processo muito longo, que a emissora lutou junto dos pais dela, dela própria, a fazer a novela. O fato dela estar, na época, num trabalho longe do irmão, apesar dele ter feito a novela, mas não era assim, ligado com ela. O personagem dele era bem menor na novela, que o Júnior também fazia a novela. Mas ela fez a novela curioso. Tão difícil pra Sandy, por causa daquele ar que ela tinha de Santinha, da história toda que o povo carregava atrás dela. Eles criam uma história que ela tem um relacionamento com uma pessoa bem mais velha que ela. Hum, danadinho. Cria-se toda uma polêmica e logo na novela taca ela pra namorar uma pessoa bem mais velha que ela. Que foi até o Guilherme Fontes que fez, que é o Alexandre de A Viagem. A Sandy queria que o Marcelo Antony fizesse. Se ela pudesse escolher, teria escolhido o Marcelo Antony. Não lembro se ele não pôde fazer por causa de teste, por causa de agenda, não lembro. Mas acabou o Guilherme Fontes fazendo. E ela vivia o Triângulo Amoroso ali com o Guilherme Fontes e com o Rodrigo Santoro. Tá assim, um elenquinho bem bacana. Foi uma novela curta, mas ela fez a novela do início a fim e era a protagonista. De todos esses aqui que nós falamos, né? De todos os cantores aqui, ela foi a única protagonista dessa nossa lista. Qual o nome dela dá? Estrela Guia. Estrela Guia. E era uma vez ela não fez, não? Não, era uma vez ela cantava a música da abertura. Com o Sarbucci. Era uma vez junto com o Júnior e com o Toquinho. O Júnior também fez a novela, mas assim, como estamos falando da grandiosidade, da diva, da diva master e a Sandy, por isso que nós resolvemos destacar a Sandy. Porque a Sandy é a Sandy. Mas ela fez também aquele seriado dela. É, o seriado, ela fez o seriado. Ele também, né? Era uma novelinha. Era uma novelinha. É, era uma historinha fictícia com eles reais no meio. Era bem legal. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Liguem aí nas redes sociais pra vocês conhecerem esses e outros cantores que atuam e cantam e espero que a gente também tenha encantado vocês. Então, se vocês curtiram o conteúdo, não esquece de dar o seu joinha, seguir o nosso canal e também seguir a gente aqui nas redes sociais, porque a gente vai interagir com vocês. A gente tem vídeos toda segunda, toda terça e toda sexta, às 19 horas. E a qualquer momento você pode falar com a gente nas redes sociais, é só mandar um direct lá que a gente vai interagir com vocês. E qualquer dia a gente volta com mais um... Oi, a taruíra! Oi, a taruíra!